Opa, olha quantos seguidores eu tô ganhando. Mano, olha quantos seguidores eu tô ganhando, velho. Olha, 5 segundos, 47 segundos. Olha quantos seguidores. Olha um monte de gente. E, mano, é com nome de gente, não é com nome de árabe. Giovana... Oi pra você, meu nome é Henrique e nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que a gente faz pra comprar seguidores recorrentemente. Como é que eu faço pra comprar seguidores todos os meses. Há um site onde eu compro seguidores uma vez, onde eu assino um pacote todo mês e eles adicionam essa quantidade de seguidores no meu perfil. Então meu perfil, ele tá com aproximadamente aí 48 mil seguidores. Eu quero bater 50 mil, mas eu quero também mais seguidores no mês que vem. Então eu vou assinar esse pacote e todo mês esses seguidores chegam na minha conta. Eu vou explicar pra você todo esse processo de compra de seguidores, qual site eu vou estar usando, como usar e todas as dúvidas que você tem sobre a compra de seguidores. E logo de cara, se você tá interessado nesse conteúdo, se inscreve no canal. Tem um monte de vídeo sobre isso. Eu canso de pedir pra você escrever aqui. Mas enfim, se você for inscrito novo, escreve aí. E bora lá. O site que eu vou estar usando vai ser esse site aqui chamado Topgram. Basicamente é uma assinatura mensal, onde eu vou cadastrar o meu cartão e todo mês eu vou estar recebendo aquela quantidade de seguidores que eu comprei. Isso é legal pra quem quer crescer perfil aos poucos, pra quem não quer comprar um monte de seguidores de uma vez só. Vou pegar aqui o meu celular, vou mostrar pra vocês o site da Topgram. Tudo o que você precisa saber sobre a compra de seguidores. E bom, como eu falei pra vocês, o site que eu vou estar usando é o Topgram. Eu já usei ele anteriormente, mas ele foi alterado e reformulado. E bom, se você tá em dúvida em comprar seguidores, não precisa ter medo. Ninguém vai roubar a tua conta, ninguém vai roubar o teu dinheiro. E enfim, é uma maneira mais rápida da gente crescer o perfil e não ficar lá meses postando e tal. Enfim, bora lá. O intuito de eu comprar seguidores é ter mais relevância no perfil. É quando alguém chegar no meu perfil e falar, caramba, o cara tem 50 mil seguidores. Então assim, eu sempre compro pra causar esse impacto de tipo uou. Bom, parece que tá rolando a promoção aqui então eu vou aproveitar logo. Então, tem aqui como funciona o site. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição, pra você ver como funciona caso você queira ler por você mesmo. Então, poeticidade, seguro, seguidores brasileiros. Então, não vai ser aquelas pessoas com foto de árabe, barbudão assim, com a foto do Samuel Bin Laden. Vai ser gente com foto de pessoas, eu sei pessoas. Mas sempre que vai acontecer de uma conta ou outra, que aí pessoas são contas recém-criadas. Depois eu explico como é que funciona esse sistema de compra de seguidores e de onde vem os seguidores. E aqui tem, é seguro? Sim, é seguro. Eles não precisam da sua senha. Nenhum site que eu testei aqui é, precisou entregar a senha. Isso é muito bom, porque ninguém vai roubar tua conta. Outra coisa também é a forma de pagamento. É via cartão de crédito pela Amonetize. Amonetize é uma plataforma de pagamento que eles gerenciam pagamentos e eles garantem sete dias de garantia pra qualquer produto que você comprar. Diferente de outros sites que, tipo, você faz por transferência bancária, transfere o dinheiro e voa lá. O cara some, não entrega seu pacote e você perdeu seu dinheiro. Então, como a gente tá fazendo pela Amonetize, tem uma segurança de, tipo, ninguém vai roubar nosso dinheiro, muito menos nossa conta. Paguei. O que eu devo fazer? Aguardar o máximo 24 horas e esperar a aprovação do pedido. A gente vai entrar em contato com eles via WhatsApp. Então, vou selecionar aqui a forma de pagamento. Caso seja no cartão, basicamente, menos de 24 horas aí, a gente recebe os seguidores. Se for no boleto, tem que esperar compensar o boleto pra que eles estejam fazendo a efetuação dessa compra. Não pode deixar o perfil privado, tem que deixar o perfil aberto, senão os seguidores aumentam. Você não vai ser bloqueado, já comprei mais de 25 mil seguidores, minha conta tá de pé até hoje. Eu comprei mais de um perfil e nunca aconteceu nada. Então, não precisa ter esse medo. E caso você queira cancelar o plano, é só chamar eles no WhatsApp e pedir pra cancelar no cartão de crédito. Acho que nem tem como pagar no boleto, já que é uma assinatura. Eu vou escolher aqui o plano de 3 mil seguidores. Eu quero bater aí os 50 mil seguidores. Então, tem aqui. Não precisa seguir ninguém. Seguidores reais brasileiros. Não precisamos de sua senha. Reposição de 20 dias, muito importante. Você sempre vai ter uma perca de seguidores depois que você compra, mas o site repõe. Mas é normal você perder entre 7 a 10% no máximo. Isso é comum. E aqui tem 100% garantido. Bora comprar aqui. Comprar agora. Vou preencher meu nome, e-mail e WhatsApp. Então, editora, corta aí 2 mil anos depois. Já fui reencaminhado aqui pra plataforma da Monetize. Então, é só eu basicamente preencher aqui os dados do meu cartão. Vou preencher os dados do cartão. Vai realizar o pagamento, e eu já vou cair lá no WhatsApp dos caras. Então, editora, corta de novo 2 mil anos depois. 2 mil anos depois. Bom, acabei de efetuar a compra aqui. Apareceu você pagou com o cartão. Para agilizar o seu serviço, mande o arroba do seu Instagram e e-mail utilizado na compra. Então, assim que você comprar com o cartão de crédito, vai aparecer essa opção aqui. Fala com o nosso atendente agora. Vou apertar em falar. E a gente vai lá pro WhatsApp. Olá, acabei de realizar uma compra no site. Meu e-mail é... Vou colocar o meu e-mail aqui e vou preencher com o meu arroba. Meu usuário, bitincor.7 Olá, serei seu atendente. Em alguns instantes irei lhe atender. Vou colocar aqui, comprei 3 mil seguidores. Bora olhar quantos seguidores eu tenho lá, né? Antes de começar. Tenho 48 mil e 800 seguidores, então eu tenho que ficar com mais ou menos aí 51 mil seguidores. Gente, vou bater 50 mil seguidores. Eu não tô acreditando. Galera que olha pro meu perfil já olha de outro jeito. Isso é bem interessante. Bora esperar eles responder aqui. Chegou uma mensagem. Esse serviço é uma assinatura. Caso deseje cancelar, avise-me e solicitamos o direitimento de cancelamento. Mantenha o Instagram aberto, né? Pra você receber os seguidores. Caso você queira manter a assinatura conosco, quando ocorrer cobrança, ou seja, na mesma data desse mês aqui, vão cobrar novamente o meu cartão de crédito e eu vou receber os seguidores. Então tem aqui. O serviço é uma assinatura, porém o serviço não é automático. Você tem que solicitar e receber os seguidores. Ou seja, daqui a 30 dias, nesse mesmo dia, eu vou receber uma cobrança no meu cartão de crédito e eu tenho que solicitar novamente com eles colocarem os seguidores na minha conta. Deixa eu enviar um print do seu perfil para iniciar o serviço. Beleza, vou tirar um print lá. Acabei de mandar o print do meu perfil lá. Agora bora esperar no meu perfil e ver se vai entrar, né? Como vocês viram, não precisei dar senha. Fiz o pagamento. O atendimento foi rápido via WhatsApp. Então eu gostei bastante. Tem site que demora muito pra responder. Isso aqui foi bem rápido. Achei o site bem bonito também. Vou deixar o link aqui embaixo. Sugiro que vocês tenham uma olhada. 48.800. Tudo certo. Responderam tudo certo. 48.800. Bora olhar lá como tá o meu Instagram. Opa, já dei um salto aqui. De 48.800 pra 48.900. Bora ver aqui os seguidores. Opa, olha quantos seguidores eu tô ganhando. Mano, olha quantos seguidores eu tô ganhando, velho. Olha. 5 segundos 47 segundos. Olha quantos seguidores. Olha um monte de gente. E, mano, é com nome de gente, não é com nome de árabe. Ó, Giovanna, Bruna. Já saltei aqui de 48.800 pra 48.900. Provavelmente eu bati 50 mil seguidores aqui. Mano, eu tô entendendo muito, seguidor. cada vez que eu atualizo, entra gente nova. Ó, pra isso aqui. Bom, os seguidores começaram a entrar. É, eu tinha perguntado aqui pra galera da Tapa Grande se demorar muito, porque, tipo, eu tava esperando uns 10 minutos e nada. Tipo, eu sou muito imediatista, né? Eu queria logo. Mas é normal, sempre leva um tempo. Nunca é de cara assim. Mas ele já é um prazo de até 24 horas e, basicamente, na mesma hora que eu comprei, é, já começou a entrar. Bora olhar lá, ó. Bora bater 49 mil? Será que bate? Mano, olha a quantidade de seguidor. Geovando, Engenharia Civil, ó. A gente vê que é um cara normal. Geovando, Nando. Tem comentário nas fotos. Interessante, não? Pra vocês verem que, tipo, não é gente árabe. Então, assim, achei interessante, velho. Olha um monte de gente entrando. Bom, eu não vou esperar entrar os 50 mil, mas se você quer ver se eu ganhei os 50 mil seguidores, se eu bati os 50 mil, vai lá no meu perfil, o bit.com.7 que você vai ver. Provavelmente vai entrar, só que vai levar um pouco de tempo. Não vai entrar tudo de uma vez só. É normal levar um tempo. Como vocês viram, o processo de compra de seguidor foi bem fácil. Eu comprei, eu escolhi o pacote, eu paguei. Eu falei com eles no WhatsApp, eu mandei meu arroba e ponto. Começou a entrar. Como é uma assinatura todo mês, daqui a 30 dias vai descontar novamente o meu cartão de crédito. E daqui a 30 dias, novamente, eu vou falar com ele e dizer, epa, chegou o dia de renovar. Vocês podem mandar os seguidores de volta? Aí eles vão mandar mais seguidores. Então, todo mês eu vou ficar recebendo seguidor e todo mês vai ficar descontando ali o meu cartão. Achei bem interessante. Daqui a próxima semana eu vou trazer novos sites que eu vou estar testando aí. Eu acho que provavelmente eu vou bater 100 mil seguidores só comprando aqui nesses vídeos. E caso tenha qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo ou me chamar lá no meu perfil no Instagram que eu tiro as dúvidas sobre compra de seguidores. Eu espero ter ajudado vocês. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.